Esse aqui é o terceiro vídeo de PES, vamos lá comigo Gente, agora, tipo, tá dando o jogador agora pra você, porque é o 25º aniversário do PES Agora a gente tá ganhando um bocado de jogador, a gente tá ganhando um jogador durante a semana Então, gente, eu tava querendo renovar contato de um bocado, gente Eu não gravei essa parte Mas eu vendi uma... trocentos jogadores Eu vendi trocentos, eu vendi o elenco, tô brincando, o elenco não Eu peguei aqueles caras que eram mais ruins, bola ouro, bola prata Eu tirei eles, pra ficar mais fácil, mas ainda tem uns bola ouro que tá no meu time, se eu não me engano Mas vamos lá, né, continuar Bora, vamos pra carregar, vamos lá Por conta que eu vendi aqui, ficou sem reserva, né Agora eu vou resolver tudo Pegar o Joey Gomes, eu coloco aqui O Joey Gomes, agora eu tô com 24 O do Maradona Deixa eu ver, o que mais eu pego Eu acho que o time tá todo pronto mesmo, já tá pronto É, todos que estão na reserva, todos que estão na reserva tá só Eu esqueci de renovar só do Saúl Mas eu tenho dinheiro Acho que o meu time todo tá com mais de 20 É, já eu gostei de contrato Demorando pra carregar demais A gente aqui não tá pra ser melhores Mas é que não tá dando pra fazer na Saúl Porque o irmão tá lá Vamos lá Renovar contrato Saúl teve contrato renovado Não tá tudo certo, o Mendy e o Macuit, se eu não me engano Eles ainda tem Não, Mendy, eu vou renovar agora Eita, poxa Dói Tá, essa dói no meu coração agora Hum, tem que pagar em Em Mods My Club Acho que eu vou ter que pagar também a do Macuit Se for 20, eu vou falar sem sacanagem Não, né Tá difícil pra conseguir isso aqui Macuit, tá, caramba, tô demorando Vai Aí, foi O time todo tá ok, né Eu não vou colocar o Black Eu quero ter 3 goleiros ainda Vamos pra partida agora aqui Evento do Spanish League Vamos lá, né Faça um gol Nunca tem agora de gol, vai Era mais legal se empatasse Não acabava a partida Se empatasse a prorrogação Ele faz os pênaltis Vamos lá Real vai adorir MB Time não completasso É, acho que Esquece que o time Tirando o goleiro, né Que é o Black, não O Maia Fala muito baixo Tá aqui em passe Falta um cruzamento baixo Não, não é baixo Tem como dar logo o nome desse campeão Do, ou do campeonato o que? Do estádio Dar logo o nome Que não é meu Giuseppe Turin O estádio do Barcelona Tirar Mas lá vem o volante Ah, velho Mas a primeira coisa que eu vou Se consagra, meu filho O que aconteceu? Como é que eu não entendi? Foi nada Foi escanteio, nossa O que tá fazendo escanteio agora? O Sergui Miliković O Domino faz o golaço na trave Ia ser o maior gol da vida do cara ali Se consagra, meu filho Se consagra, meu filho Só pegou Na frente Nossa Então Depois eu vejo esse negócio de capitania Que eu vou colocar pro Maradona O Maradona ali no meio dos coras Seria bom se desce pro Maradona Pra ele ficar de fora da área Tem um bocadinho de perto Na grande área, né? Fora da área Já perde a bola Ah, eita porra Ela atropelou o outro Vou foto pra eles Que merda Já foi o Cavani Maradona Sercando Ah, eita Puxa, pegou no pé O Cavani foi pior O Cavani saiu cambaleando Pô, você tava bêbado Cavani, vamos lá O Benhoca atrás Raul Garcia Pega esse Reguimilicovitsavits Deixa isso Reguimilicovitsavits Pega essa bola Eita Ah não Kiko Olivas Kiko Olivas Qual é teu nome, cara? Aí ele fala Kiko Olivas Sério mesmo? Como é burra, é? Que nome horroroso é esse, cara? Bate daí Quase 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 Ele acertava essa Pancada de fora da área Mas não deu E aí E aí Cavani E nós Massi Pernando Do Cara Rubinhoca Atrás Um Não Com o acento No Esse assunto Estranho Esse assunto Estranho Pega Matei O cara Ainda tentou salvar A bola Entendi Se foi falta Ou se foi Lateral, né? Falta pra ele, né? Tô começando De uma roupa, né? Vai ter barreira Interessa? Vai ter barreira Quando tá, tipo, Mais longe Vai que eles colocam Batedor bom, né? Deixa pra pensar Deixa pra quem Se alumilha o goleiro Ó Golaço Serguem Licovice Boa Vamos pra continuar Assim, caramba O jogo tá tão fácil Não tá como o último Nápoles Que aquele golaço Do Maradona No finalzinho Da partida Ele meteu, véi Nossa Ele esperou o goleiro E meteu no cantinho Do goleiro Que era mais difícil Se eu vou entrar Até eu achei Que é bom nem entrar Joaquim Que colivaço Fed Joaquim Sergi Guardiola Pega, Medi Volta na frente, Medi Vamos Fez a tabela Tá loucão Tá loucão Vá Tenta repetir A jogada Do Sergui Tá Que bom Goleirão Desaça Já ir montando É pra já ir montando Renda Pra você De guardiola Empurrou Caralho Mas Já que o juiz Não deu Então pronto Deixa quieto Bola na frente Leva essa bola No alambrado Vai Volandão Aff Tentei aquele cruzamento Em cima da linha Mas Vou jogar na bola Pra fora Provavelmente De essa vez Não vai ter Barulho Porque eu tô no meu quarto Mas vai dar uma facilidade Né Volando Fed O nome do cara Fed Provavelmente Esse cara Seu nome é Fed Não fed Nem cheira A bola Nossa Achei que era falta Então fiz Aquele driblaço Dele Vou tentar fazer a mesma coisa Vou dar a bola pro cavalo No cavalo de dribla Ah não Bate daí Que mesmo vai Eita porra Velho O cavalo Tá chutando a bola Como se fosse um deus Que bola Pro cavalo 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 Só segurou Sinto uma pancada Na trava Eu acho É foi na trava Foi na trava É foi na trava Nossa Que pancada Do cavalo Já voltou em alto estilo Poxa Tem alto estilo Cavalo Primeira partida dele Quando ele volta Tira do laridade Ele já joga pra caramba Né Ah que defesaça Ah Benjamin Mendy É a bola pro cavalo O que? Super arrancada Bom é só ter que parar né Ser Oxi xi xi O que você deu certo? Vamos O aço Velho Do Maradona Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu tô querendo entender Como isso aconteceu velho Sério Eu tô louco Eu tô com a bomba Bateu no cavalo E que bomba Vou ter que salvar esse golaço Vou ter que salvar Não sei como é que salvar Velho Tu tá de sacanagem Cavalo Tô tocou E chegou na bomba Velho Que golaço Que golaço No destaque Eu vejo lá Se dá pra salvar Velho Que golaço Velho Ele meteu Cara Não que golaço Velho Não merece respeito Depois dessa Depois dessa A gente vai ganhar O jogo milhão Velho Que cof Mano Isso aí Se eu tentar fazer isso Vou ficar não sei quantos anos Tentando fazer isso Tentando chutar a bola Porque provavelmente Eu vou furar Com a minha unha Tentando acertar Aquela bola no ângulo Oscar É Sabe qual é o contrário Do Oscar Do Oscar torto O Oscar plano Oscar plano Oscar plano Não me aguentei Tá Não aguentei Vou pular essa piada Bosta Jair Moiano Qual vai essa bola Volando Algum dia Eu vou fazer a piada De colocar o Volan Na volância Porque Volan Volante Tá semelhançazinha Agora tu mete o goloço Que eu queria Que tu metesse Plau O golo Ele é insuportável Velho Já fez tanto milagre Contra o Contra o Cavani Que eu tô sem palavras Cara Como Oscar plano Sabe qual é O contrário Do Oscar Do Oscar Do Oscar torto O Oscar plano Não Agora eu preciso saber O que aconteceu Quem chutou Quem defendeu Quem fez o que Ah o cara Deve ter chutado Na marcação Eu estou na bunda Do Diego Gomes Eu estou na bunda Do Diego Gomes Descantei Sai Joaquim Entra Michel Vamos lá Sai goleiro Sai goleiro Bora goleiro Vai pra cima Gol Otafuck Chegou Ficou com mal Não Banana Opa Nossa Não Não Isso não vai acontecer Não Quem disse que vai acontecer Não Não acontece Não O golo Deu pé de brinques Comigo Eu falei Essa É uma assistência Zaça Ele foi Era pra eu ter dado O carrinho ali Só que eu apertei E afastava Quem estava na defesa Nossa Boa Cara Jordi Massip Acaba brincando Com o cara aqui Merda Diego Gomes Sandro 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 Bota na frente Vai perder Não Caramba Quase tirava a bola ali Maradona Porra O carrinho do Maradona É pior que o meu Quase A bola Entra Ah não Não foi quase não Tá botando a barra de trás Vamos lá Tá ficando difícil Aitor Fernandes Acho que era O Mair Tem um goleiro meu Que já tem Deu esse nome Ó de cabecinha Bora Teu primeiro lance Bora 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 Vamos ver se tu é bom mesmo Vamos ver se tu é bom mesmo Sinto o pé Meu filho Deu trabalho pro goleiro Cara Que chutaço Meu cara Deu uma bombaça Ali ó Ó E plau Mas o goleiro Defendeu O goleiro tá de brincadeira Com o Cavani Isso não tem nada a ver Só desculpinha Mas tudo bem Deixa O Oscar plano Que é o contrário Do Oscar Puxi Do Oscar Torto Agora ele foi torto mesmo Foi igual Su 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 Uaz Se essa bola Passa Quando eu botei a bola Pro Su Eu só fiz assim Vou chutar daqui Lá Lá Dessa Não Chutou muito fraco Se fosse uma palada A bola Provavelmente ia entrar Massipe Que colivaço Fed Não fed Nem cheira Desculpa Eu tento me controlar Pra não fazer Essas piadas merda Pedro Porro Pedro O que é que tu leva Mais da tua mãe Pedro responde Ele não sabe falar A palavra É essa A sílaba é essa Pedro Não sei se eu senti Mas na minha cabeça Desculpa Algum na vida Mas na minha cabeça Desculpa Su Gol Eu vou Ele vai Sussurrando Até o gol Ele vai Sussurrando Até o gol Eu também Aguentando As piadas Hoje 4 a 0 Olha o trabalho Que eu vou ter Na edição Trabalho na edição Pra colocar Música Mas vamos lá Vou abrir Esse gold ball E vamos ver O que vai vir De prova Não sei Provavelmente eu jogue Uma partida Eu vou finalizar O vídeo Abrindo o gold ball Vou apertar Logo em receber Tudo Já facilita Então gente Eu encerro Vou encerrar Esse vídeo Abrindo Essa Gold ball Eu vou encerrar O vídeo Por aqui Abrindo Essa gold ball Vamos lá Na Inglaterra Epa Pode ser o Hinaldo Não dá O Alexander Timberlin Acho que eu tinha Não acho que é o Fabinho Ela não sei o que é não Pode ser o Matip É o Matip Então gente É com essa cena Que eu vou terminar No vídeo Valeu Fala Tchau